E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês e neste vídeo galera Warface e as últimas informações sobre a atualização dia 9 do 5 Finalmente buffaram a HEK UMP ou UMP, cada um fala de um jeito E também consertaram o bug das luvas, agora as luvas leves só funcionam para a classe de médico E também as luvas multiuso só funcionam para a classe de sniper Nesse vídeo galera eu vou falar um pouquinho sobre as informações da UMP, o que mudou Quais as informações que mudaram, a gente vai analisar se mudou alguma coisa no recuo da arma ou não Depois das informações eu vou mostrar a UMP em ação em game Para vocês terem uma noção se realmente ela está muito boa ou não Já adianto que ela está muito boa, mas eu vou deixar vocês aí com as informações da nova HEK UMP Então fique ligado nas informações para você que realmente quer investir na Warbox Se vai valer a pena investir ou não Nesta atualização galera, a HEK UMP foi buffada, o que significa isso? Ela foi melhorada de acordo com outros servidores, de acordo com outros Warfaces, vamos dizer assim A HEK UMP antes ela tinha 65 de dano, agora ela tem 85, então ela ganhou 20 a mais de dano Isso é uma coisa muito boa, o alcance dela era 9, permanece a mesma coisa A cadência era 680, também continua a mesma coisa A precisão ao mirar era 31, agora é 29, então ela teve uma precisão reduzida ao você utilizar a mira Precisão sem mirar, 21, permanece a mesma Capacidade do pente, 25, que também permanece a mesma Então a UMP ganhou 20 de dano e perdeu 2 de precisão ao mirar O que eu tenho para falar sobre essa arma? Cara, a UMP é muito forte, eu curti bastante Eu gosto de comparar ela com a FN Escaragá de fuzileiro É como se você tivesse uma FN Escaragá na classe de engenheiro E ainda por cima com mais 5 balas É uma arma muito boa e muito forte A HEK UMP continua com as mesmas modificações O trilho, a boca, a mira, continua a mesma coisa Só que a gente vai testar aqui o seguinte A gente vai testar o recuo dela Que é o que interessa Para analisar se realmente teve alguma modificação Eu vou testar aqui sem usar a mira Vou tentar usar a mesma distância E eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar utilizar a mesma imagem dela nerfada Com ela bufada para a gente ter uma noção realmente Se o recuo dela é o mesmo Beleza? Primeiro sem usar a mira E sem segurar o recuo também, né? Agora a gente vai usar a mira É, na minha visão, cara Eu acho que não teve muita modificação Referente a recuo Ela continua praticamente a mesma Agora a gente vai segurar o recuo dela Eu só acho que na parte de segurar o recuo dela Realmente deu uma melhorada Está muito mais fácil de segurar o recuo dela E ela está muito mais forte Aí a pergunta que vocês me falam é o seguinte E aí Red, vale a pena investir na warbox da UMP Ou da XM8? Vamos fazer um comparativo aí Vamos ver o que vale a pena E eu vou dar a minha opinião para vocês Vamos lá A UMP tem 85 de dano A XM8 tem 78 Então a UMP sai ganhando bastante aí Alcance A UMP tem 9 A XM8 tem 12 Então é um ponto para a XM8 Inclusive a XM8 tem um alcance muito bom Dá para você acertar um Red de longe Já a UMP é feita para curta e média distância A longa distância Cara, nem tente porque você vai se dar mal A UMP tem 680 de cadência A XM8 tem 780 Então a gente tem aí 100 a mais de cadência Mas não compensa o dano, né Tem 78 de dano A UMP tem 85 Porque esse dano aí faz muita diferença, cara Cada bala faz a diferença A UMP tem 29 de precisão ao mirar A XM8 tem 30 Então a diferença é pouquíssima 21 de precisão sem mirar A XM8 tem 19 Então a UMP sem mirar é bem melhor do que a XM8 Capacidade do pente da UMP 25 E da XM8 é 30 Minha opinião, cara Se você é um cara que tem uma mira boa Gasta poucas balas para matar o inimigo Eu recomendo bastante a UMP Agora se você é um cara que não tem muita mira Sai atirando que nem louco Investe na XM8 Particularmente, eu curti mais a UMP Então, no meu caso Eu investiria mais o meu cash na HEK UMP Isso vai de gosto Cada um tem o seu Mas na minha opinião A UMP é superior a XM8 Beleza, galera Então vamos partir para uma gameplay aí Eu vou escolher uma sala qualquer E a gente vai analisar Se realmente essa UMP está boa ou não Beleza, galera Estou de volta aqui Para fazer um comparativo real Com a antiga UMP Que estava nerfada Eu estou de novo aqui No novo mapa Cross River Tipo, não dá para ter uma comparação Se a gente não jogar no mesmo mapa Já adianto para vocês que essa arma está muito top Está muito top Eu acho até que ela está melhor do que a FN de Karagá Porque a FN de Karagá tem 20 balas Cara, aquela minha fita Essa minha fita aqui é muito bonita Junto com essa coroa aqui Mas a patente combinou certinho O clã fica bem visível O nome também fica bem visível Super top Para pegar essa fita aqui Você tem que passar o Copy Pro 100 vezes Sem morrer É tranquilo Você joga num Copy com Mac Apache Você faz rapidinho esse bagulho aí Beleza, então bora lá Vamos ver o que dá Eu tenho que gravar rapidinho Porque não sei porque, cara Minha internet está caindo todo dia Esse mesmo horário Eu acho que são 8 da noite É o horário Que fica mais tranquilo para mim gravar E em breve eu vou fazer um vídeo aí Com a galera do PeeWee League A galera que foi escolhida Então fiquem ligados aí no canal A galera que está acompanhando o PeeWee League E o cara me chamou de Kotoko já no começo da gameplay Então vamos lá Vamos devolver Eu estou usando o silenciador Estou usando essas modificações aqui Que vocês estão vendo Eu estou reparando Olhando para frente E a parada vai ficar frenética Meu irmão Já plantei uma clima aqui Já tem um cara ali Ele já me viu E já morreu Vamos lá Vamos lá Tem um cara aqui já Já vai para o sapo Já foi para o sapo Já tem outra ali Já foi para o sapo de novo Deixa eu recarregar Ué, o cara atirou Ah, fiquei preso Vem, vem, vem Ele quer me matar na faca Ele quer me matar na faca Foi para o sapo Levou um head Essa arma é muito boa Para dar headshot Já foi double kill Lembra que eu fiz caçador Quando ela estava nerfada A gente fez caçador Quando ela está nerfada Vai ter que dar um esmaga-cranho Com ela bufada Dei mole, dei mole Dei mole No bem, no bem Vambora lá Como que a gente está 6 barra 1 Deixa eu ver como está A patente da galera É, tá Todo mundo fala assim Pô, head, você só grava com noob Cara, eu escolho uma sala Às vezes não dá nem tempo De escolher sala, cara Eu entro numa sala E já tenho que gravar, velho Não tenho muita escolha Quando eu jogo Dá até para escolher, né Quando eu estou jogando Mas a hora que eu estou gravando, cara Não dá Acaba a bala muito rápido, velho Vai morrer, cara Olha lá, dá uma head muito fácil, cara Dá head muito fácil Agora dei mole Mereci morrer Não curti jogar com a mira avançada A Truglo Eu achei bem melhor Deixa eu botar a mira avançada aqui Para vocês terem uma noção Ela tem um zoom de 3 Porque ela de longe não é muito boa Ela tem 9 só de alcance Tem um cara por aqui Acho que deve ser um sniper Lá em cima Olha, o cara estava aqui do meu lado Vou tentar jogar aqui Depois de atualização A Cry-Off ficou na frente, velho É muito chato de segurar o recuo dela Morre, capeta Nossa Não tinha como não, velho Tinha dois ali Eu não queria ir no Paranáue Eu queria matar no tiro, velho Senão eu ia no Paranáue E a gente resolvia essa parada Se minha voz estiver meio estranha, cara É porque eu fiquei o dia inteiro falando com o pessoal da... Os escolhidos da Pui League, cara A gente ficou batendo um papo o dia inteiro Conhecendo a galera, né? Trocando experiências E também vendo a expectativa da galera O que eles pensam sobre o evento Em breve a gente vem com um vídeo novo aí Apresentando a galera Entendeu? Então fiquem ligados aí Que pode ter uma parada maneira aí Eu tive que fazer isso, não? A granada me mata Corre, corre, corre Ah, o cara ficou escondido na base 12 barra 4 Vamos tentar dar uma segurada Não curtir E vamos usar outra mira aqui Pra vocês terem noção Vamos usar todas as miras E mira vai de gosto, né, cara? Muita gente Deixa eu tacar uma granada aqui em cima Muita gente usa tal mira Aqui, ó O cara lá, de longe Tem um cara por aqui, ó Um cara por aqui Vim no mapa Vim no mini mapa Cadê você? Cadê você? A gente já vai plantando as cremas aqui Espalhada Se a gente acha o cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Corre, corre, corre Vamos morrer Nossa, velho O cara plantou bem essa mina aí, hein, cara? Vem no centro aí Do foquinho da dengue E esse mapa aqui, cara Deve ter bastante mosquito da dengue, velho Aqui, ó Essas miras estranhas, cara Não tô acostumado a jogar com essas miras, velho Mas ela é bem precisa, essa mira Enchou o colete Vamos tacar uma crylord de sacanagem Na base deles Não caiu ninguém, velho Se tem alguém aqui em cima Porra, outra Claymon, velho Que que é o Wilson? Vou plantar a minha aqui Bora, cadê o time adversário, cara? Estão... Estão quitando, velho Não é possível Um cara aqui Já foi pro saco Tem inimigo por aqui, cara Aqui, 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 aqui Já foi Foi um head Nem queria dar head Nem queria dar head Só tem uma mina Vamos botar uma mina aqui Vai que cola, né? Vai que alguém cai Tem ninguém A gente tem bastante bala A umpia, ela tem bastante bala Então Fica tranquilo, cara Se queira Uns inimigos Aqui é inimigo Já tem que dar uma recarregada Porque o bagulho é frenético aqui, velho Tem uma clima ali Eu vou explodir essa bagaça Antes que Eu esqueça Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Base rape, base rape Oh, louco Fiquei cego, hein? Caralho Fizeram a base rape Legal agora, hein? Fizeram até granadeiro, meu irmão Tem um cara aqui em cima Ficou pro saco Ela é muito boa, velho Muito boa Usou o scope dela Já era Não tem nem como invadir lá Aqui é a base dos caras Ô, louco Pegaram esse tiro de longe, hein? Vai pro saco Cadê o cara, velho? Uau, o cara não morre Morrível Eu tô no No osso aqui, ó Na capa do Batman Já como não tem médico, né? O cara bloqueou o médico Acho que o cara bloqueia médico Que é uma loucura Acabou a bala 14 balas Boa, mata a gente logo Consegui mais bala 20 barra 6, cara Tranquilinho Vou dar uma corrida aqui de faquinha Uhul Vamos lá Super tranquilo, cara Diferente daquela outra gameplay Que eu sofri Nossa, foi a minha Mina, cara Que quase me matou Tentar ver se a gente pesca alguém aqui Dessa vez eu nem olhei chat, cara Se é o que falou comigo no chat Sinceramente eu tô prestando atenção no No mapa aqui Me desculpe se Deixa eu botar uma granada aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Nada Nada Foi pro saco Brincando Brincando a Cross River, cara Vou botar aqui o nosso Meu Deus inimigo Tô vendo o time, cara Cadê o time adversário, velho? Tô vendo ninguém Tem cara aqui, ó Que bosta, hein? Enchei meu colete Vamos trocar de mira Vamos trocar de mira Vamos usar essa daqui Cara, eu odeio essa mira Pior que eu usava essa mira Acho que era pra P90 E nessa arma não cobre muito O espaço ali do bagulho Deixa eu recarregar já pra Invadir tipo como? Já invadi já atirando Ó, ela treme muito essa mira, cara Não é muito boa, não Essa mira é péssima Treme muito, ó Vamos escolher outra aqui Nossa, será que não é? Ela até que é horrível Vamos jogar de trublo Trublo Mira de ponto vermelho Partiu Já foi um Já foi outro Headshot Nossa, não deu tempo Não deu tempo de recarregar e matar Já viu que deu um head fácil no cara, hein? 24 barra 8 Super tranquilo, cara Foi Super tranquilo Essa arma aqui no maior depote Faz um estrago Sem dúvida A distância viu que demorou um pouquinho pra acertar o inimigo, né? Ripfight dela também é muito bom Tá com a granada aqui na base Deixa eu botar uma claymore aqui, bem posicionada E chocolate O bagulho vai ficar frenetic Bora ruxar, bora ruxar Já tá acabando 30 segundos pra terminar a gameplay Nossa Mega ultra granadeiro, meu irmão Já foi um cara traio do arbusto de headshot E que Wilson Não vai dar pra gente fazer um caçador, não? Já tá acabando o base rape aqui Frenetic Roubaram o meu kill Tentar invadir aqui, vamos ver o que a gente consegue Já foi um, pescamos Cadê? Pulou, deitou Acertei Base rape frenético aqui Vamos subir aqui na base do cara Invadir, invadir Invadir a base dos caras, velho Acabou Invadir uma base dos caras 28 barra 8 Tranquilinha essa arma, cara Vale a pena Eu curti bastante Vou trazer mais gameplay com ela Porque eu gostei demais Vou pegar a marquinha dela Muito show de bola Galera, se gostaram Clique em gostei pra ajudar Se gostaram mais ainda Adicione os favoritos Muito obrigado por tudo Um abração E até o próximo vídeo Fui Essa arma é muito top, velho Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal E se você não é inscrito Clique no botão inscreva-se E fique por dentro dos próximos vídeos E até o próximo vídeo 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 Obrigado.